Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E como vocês podem estar vendo aí na telinha, ou já viram aí no título do vídeo Hoje eu vou falar de novo sobre Pokémon GO, que vai ser lançado em 2016 Os requerimentos e nem tudo que reluz é ouro, a galera está criando muita expectativa aí Bom, eu vou fazer esse vídeo bem rápido, na verdade É um vídeo abaixo da expectativa, o Gudu negativo Bom, é o seguinte, todo mundo sabe, e as pessoas estão perguntando Que tipo de smartphone eu vou ter que ter para jogar Bom, você vai ter que ter um smartphone que tenha GPS, que seja com Android ou com iOS O Windows Phone não vai rodar, pelo menos a princípio não vai rodar, certo? Vai ter que ter um aplicativo também, que você vai baixar futuramente E você vai ter que ter conexão ou 3G ou Wi-Fi, tá bom? E também vai ter que ter Bluetooth, eu esqueci de anotar aqui Mas vai ter que ter o Bluetooth no seu smartphone também Tá, ok? Se o jogo vai ser muito pesado ou o aplicativo em si, a gente ainda não sabe Porém, quem está jogando ou quem chegou a jogar Ingress Ele vai ter uma base parecida com o do Ingress Então, se você conhece alguém que jogou ou quer saber os requerimentos para jogar Ingress Vai ser provavelmente parecido, né? Vou colocar aqui, ó, requerimentos Vai ser parecido com o Ingress Que essa empresa, ela é o que está desenvolvendo Tá, então vai ser mais ou menos isso Aqui ele tem os pré-requerimentos aqui, ó Com base na tech e tudo Possui um dispositivo Android com conexão com a internet Câmera e GPS para interação De geolocalização que vai ter que ter Nesse Pokémon GO Alguma das coisas, assim Vocês esperam Que seja mais ou menos isso Igual do vídeo, né? Que tem a imagem do Pikachu bonitinho na câmera Já foi dito Não vai ser usado câmera Ele vai ser assim, ó É isso que eles vão entregar para a gente Ah, mas é muito feio, cara Assim, é um aplicativo, é virtualizado, entendeu? No mais, vai ser algo parecido também com isso daqui, ó Onde o ambiente está personalizado, certo? Vocês estão vendo aqui, ó O ambiente está personalizado E o Pokémon está aqui na frente Desses blocos Só que percebam que não tem o bloco Não tem a pessoa encostada no fundo No celular ali da foto Ou seja, é um ambiente virtual parecido Parecido Mas às vezes eu não sei se vai ter Pokémon dentro de casa Ou Pokémon dentro de shopping, por exemplo Porque eles têm que tirar foto Eles têm que criar Ou simular aquele ambiente Dentro do jogo E com base nesse Ingress Aqui eu acho que eu posso colocar A foto do Ingress Vamos ver se tem aqui algumas imagens No sentido de geolocalização Eles também fizeram um vídeo super fodão e tal Mas, cara, é muito diferente O que você tem aqui, geralmente É um mapa do mundo real Com os pontos onde tem Digamos, talvez apareça Onde vai ter os Pokémons Não vai ter o ícone do Pokémon Provavelmente Mas ali eles dizem Que vai ter o nome do Pokémon Então, provavelmente O mapa do Pokémon GO Vai ser algo com essa base Vai ser o mapinha do Google Ou um mapa customizado No caso Se vocês viram algum mapa aqui Do Google Challenger Ou Google Pokémon Não sei como é que dá pra fazer isso daqui Que o que aparecia? Aparecia simplesmente assim Tá vendo? Aqui tem o Pokémon Tá vendo? Claro, é um mapa japonês aqui e tal Mas aí vai aparecer assim Você vai até o local E lá você acha Vai ser isso que vai acontecer Entendeu? Eles vão acabar fazendo Isso daqui Muito, muito provavelmente Tá? Então, você que tá esperando Achar alguma coisa Hyper Mega Master Fodona Não vai ser assim, cara Então não vá Com muita sede ao pote Vai ser legal Esse estilo de jogo? Sim, vai ser interessante Vai ser bacana Como vocês podem ver aqui Se vocês colocaram ali Pesquisem aí depois Google Pokémon Pra vocês terem uma noção De como será o mapa Do jogo por si só Entendeu? Dentro, né? Do teu smartphone ali E como que vai ser a imagem Você não vai sair Que nem eles mostraram Nos vídeos ali É... No vídeo promocional Tipo, você enxergando O Pokémon interagindo Com o ambiente Que ele tá Não, não vai Não vai ser isso daqui Tá vendo? Não vai ser isso daqui Entendeu? Você colocar ali Ah, tem um Pikachu Na minha mesa Cara, não tem como Eles colocarem Desse jeito Sem ter Um bloquinho A realidade aumentada E etc Certo? Então não tem como Ser Desse nível ainda O jogo ser desse jeito ainda Ah, mas como é que você Pode ter certeza? Porque, cara Pra você ter realidade aumentada Você precisa Ter um desenho No chão ali Ter uma daquelas imagens Que são aqueles quadrados pretos ali Que o celular Enxerga e entende Com base na câmera Eles já falaram Eles não vão usar a câmera O que vai usar É o GPS Pra você se localizar Na tua cidade Ou seja O mapa vai ser Um mapa normal Vai ser tipo Um Google Maps Só que vai ter O desenho dos Pokémons Certo? Então vai ser Mais ou menos isso Em vez de você jogar Pokébola E não sei o que Vai ser mais ou menos Igual Ou aqui tem a tela Do próprio aplicativo Você vai clicar aqui No teu smartphone Vai abrir o aplicativo Né? E vai provavelmente Enxergar O Pikachu Aqui Ou o Pokémon Que nem aqui E vai tipo Arrastar pra cima Vai selecionar Uma Pokébola Que nem Quer ver? Deixa eu achar aqui a imagem Eu tinha separado as imagens Mas eu acabei Me perdendo aqui Então Whatever É Cadê? Aqui tem uma imagem Dos Comic Con Aqui Que é outra coisa Tinha uma imagem aqui Que mostrava aqui Você vai selecionar No aplicativo Qual Pokébola Você vai Né? Nesse caso aqui Existem três Existem É a Ultra Ball E a Deixa eu ver aqui Porque eu não vou lembrar E a Big Ball Eu acho E a Pokéball Acho que é isso Mais ou menos Outra coisa também Que aparece aqui Itens O jogo vai ser pago Cara Ele tá com uma super poção E tá com mel Ou seja Você vai ter que comprar Provavelmente itens Por dinheiro Por dinheiro vivo Provavelmente Ou talvez por gold Do jogo Não se sabe ainda Como que eles vão fazer Essa monetização Aqui ele tem 15 Pokébola Você vai ganhar Pokébola em campeonato Etc Entendeu? Tipo isso daqui Vai ser a tela Dentro do coisa Não esqueçam O polvo aqui em volta Imagina que isso daqui Vai ser a tela Dos teus pokémon Você vai simplesmente Arrastar Ele troca uma Vulpix Por um Bulbassar Aqui no negócio E vai servir a Blutube Você vai acabar trocando Com a outra pessoa Ali eles estão bem próximos Só que o pessoal Fique pensando Que o jogo vai ser assim Você vai colocar E vai aparecer Gente Não vai ser assim Não vai ser mesmo No máximo Talvez graficamente Dentro do jogo Seja desse jeito aqui Bem bonito Certo? Você vai ver ali Vai ter o desenho O layout Mas para quem já joga E já entendeu Não vou ficar muito enrolando Nesse vídeo aqui Quem já joga pokémon Você tem um mapa De pokémon Você vai andando Com o teu boneco Imagina que é o meu mouse Você vai andando A única diferença É que você vai andar Na vida real Por esse caminho aqui Para achar O pokémon Só vai mudar isso Mas o jogo em si Vai continuar Provavelmente A mesma coisa Certo? Quando você vai ter que Duelar com alguém Ou etc E outra coisa também Vai sair Beta teste Em novembro agora Só para o pessoal do Japão Então tem um rapaz Que tem Um canal Que é o Aqui pode O japa lá Não conheço ele Mas vi Achei o canal dele bem bacana Talvez ele faça Eu não sei Mas provavelmente Vai ter muito canal Do youtube Pokémon go Beta teste Lá por novembro Ou metade de novembro Então vocês já vão ter Alguma coisa Decidindo Com certeza vai ter Que nem ali Com baseado No inst Esqueci o nome Do jogo lá Ingress Com certeza o ingresso Vai ter alguma coisa Assim Tanto que você já andou Em questão de quilômetros Etc Etc E etc Não sabe Que nem eu falei Assim Não sabe se vai ter Disponível no Brasil O ingresso Teve disponível no Brasil Ok Mas ele é todo em inglês Que nem vocês podem ver aqui Talvez o pokémon Seja em inglês Não sabe também Se ele vai ser traduzido Ok Outra coisa Que seria bacana Não Se vocês verem Um cenário de luta Assim É o que tem Para hoje Então vejam Como que é a luta O cenário de luta Sei lá No Nintendo 3DS Eu não tenho aí Essas informações Mas provavelmente Vocês vão ter que Dar uma olhada nisso Certo Aqui tem uma Pokédex Aqui é outro exemplo De como pode ser A Pokédex Estão vendo Pode ser desse jeito Aqui e tal Não sei se isso daqui É o número da Pokébola E ele foi capturado E etc Aqui você tem 150 pokémons Provavelmente Que vai ser isso Vai ser essa quantidade Pelo que eles falaram Então se você quer Um pokémon lendário Provavelmente não vai ter Eu acho que eles vão Medir a febre E o sucesso Que isso daqui Vai ser feito Certo Então aqui Estão os pokémons Que ele capturou Recentemente Então com certeza Vai ter isso Vai ter uma interação Provavelmente em nuvem Em nuvem Tá Deixa eu ver Quanto tempo deu de vídeo Deu 9 minutos Estou falando muito Da conexão ali Com a galera Mas não se iludam Gente Não vai ser Desse jeito aqui Você vai colocar lá Tem um Está interagindo Não Não vai interagir Com o cenário Porra nenhuma Então Abaixem o nível De vocês Um pouco Da expectativa Mas não desistam Vai ser interessante Porque vai ser Você vai ter smartphone Aí será que talvez Eles possam lançar Para notebook Ou para tablet Talvez Então você simular O smartphone Com o Eu esqueci o nome agora Você simular Um No 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 java Para Para aplicativo E tal E outra coisa também Que isso pode gerar E com certeza Vai gerar Jogos novos Tanto para smartphone Como para RPG O que você pode carregar Que seja pequeno Ou até mesmo Para notebook Você indo Com notebook Na mochila Chega até o ponto De referência Com o seu 4G Ou com modem 3G Ou com o próprio Smartphone Ou celular E coloca na nuvem O pessoal pode Mas isso eu queria Deixar para outro vídeo Uma ideia De um projeto Para Para a pessoa Criar um RPG Um jogo Que você interaja Com o ambiente Com o universo Em tempo real Que seja desse jeito Aqui Você tenha O mapa O jogo aqui Sendo transmitido E você vai lá E faça coisas Entre essas simples Como Vender Como Comprar item Comprar locais Assim Para vender Poção Entendeu Você seja um comerciante Só que meu medo É que esse jogo As pessoas Parem de viver O mundo real E queiram viver Só dentro do jogo Interagindo com o mundo real Mas está aí Dito que esse seja o futuro Você interagir O ingress Provavelmente ainda deve estar Muito engatinhando Eu não sei O tamanho Que tal O progresso Deu erro Aqui na página Eu queria ver O que era essa imagem Mas acabou dando erro Então pesquisem Sobre o ingress Que vai ter O sistema de geolocalização E tal Mas eu gostaria muito De criar um jogo Um RPG Ou até jogos de luta Que você entra na rua Você vai até onde está As pessoas Te localizam É claro que isso vai Talvez acabar Com a privacidade Ou você só adiciona Teus amigos E será que é possível Você através do GPS Do teu celular Você revelar Onde você está Em tempo real Que nem acontece hoje Com os táxis Como que é feito Essa transmissão Eu não sei Entendeu Por mais que eu entenda De informática Bastante Tem efeito Faculdade Nessa área Eu não posso Dizer Como que funciona Essa parte De jogos Mas eu teria Muito interesse Em criar um projeto Aqui em Curitiba Que usasse isso E que Cara Graficamente Fosse feio Estilo tíbia No começo Entendeu E a gente fosse Até os locais E Curitiba E tivesse Essa visualização Você chegava ali No parque Aqui no parque Está tendo um evento Ou o GM avisa Vai ter um evento No parque Dia tal A gente vai dar 3 de ouro Para quem participar Porque tem que ser Uma moeda única Entendeu Ou tenha Joias Esmeraldas Que valam tanto Nos NPCs A pessoa poder Comprar mercado E depois vender Pote de HP Colocar teu boneco Para dormir Entendeu Se ele não dormir Dentro de 24 horas Ele vai ficar Cansado mais rápido Ele pode morrer Daí você Vai ter que começar Tudo de novo Do zero Etc Tipo Ele ficou doente E ele vai só Se recuperar Daqui 3 dias Então você vai ficar 3 dias Sem jogar Porra do jogo Sabe Essas coisas Assim Demora 3 anos Então eu gostaria De inventar Um RPG Com geolocalização Nesse sentido De você ir Até os pontos Só que Precisaria De desenvolvedores Para esse Eu tenho Um enredo Aqui em mente Muito bacana Para esse projeto Mas está aí Gostaria de Falar para vocês Cuidado Não vão investindo Em nada Por enquanto Mas está aí Os requerimentos Então se tiver O Windows Fone Não mude Vai que eles Lançam Para o Windows Fone Também Ou você Consegue Simular Um Android No teu celular Não sei se Isso seria possível Porque no computador E no notebook Você consegue Através de aplicativos Você consegue simular Você consegue simular Um celular E tal Mas Ponto APK E tal Mas acho que é isso Por enquanto Galera Esse vídeo É só para passar Esses requerimentos Você vai precisar Ter 16 GB De espaço Você vai precisar Ter um processador 1.6 Ou 2.2 3.2 No teu Smartphone Se ele vai esquentar Uma coisa que Talvez aconteça bastante É que a bateria Não resista tanto E é claro Você não vai ficar jogando O dia inteiro Que nem já foi dito A parte de hardware Se vocês quiserem comprar Vai ter Esse aparelhinho aqui Que é o Plus É o Pokémon GO Plus Ele é um aparelhinho Que vai funcionar Via Bluetooth Porque economia e energia Então você vai ter que deixar O Bluetooth Do teu celular ligado Pelo menos isso Vai ter que ficar ligado Não necessariamente O aplicativo Ou você vai ficar Com o aplicativo ligado E você não vai Precisar ficar olhando Toda hora na tela Porque tipo O aplicativo está ligado Está em Standby E está via Bluetooth Então esse aparelhinho Ele vai piscar Ou vai ficar vibrando No teu pulso Você pode usar ele Mais ou menos No pulso mesmo Eu acho que ninguém Vai ligar Se você ficar com isso No pulso Porque as pessoas Usam um relógio E agora vão usar Isso daqui Que tem o formato Do ponto Do Google Que é o Formatinho Parecendo uma Uma pinha Assim Parece um peão Na verdade Então Isso vai ajudar bastante E isso vai ser pago Quantas coisas Que vão ser pagas Eu até separei Aqui um vídeo Aqui Que tem aqui Um Pikachu Pikachu livre Que é a skin Do Pikachu Roupas para Pokémon Então provavelmente Isso vai ser o que vai dar dinheiro Você vai comprar Essas skins Porque muita gente Que vai dar grana Para o Pokémon Go Porra Skin Vai ter skin Aqui é um vídeo Sobre Pokémon Tornament Então imagine Os gráficos Do Pokémon Tornament No smartphone Ou a base De luta Dos Pokémons Aqui Eu vi Eu achei Bem interessante É do Will Não foi mal Falei Falei 3DS Não sei Tipo eu achei Bem louco Assim sabe Os Pokémons Lutando Mas se você Joga Pokémon Aí sabe Como é que é a luta Dele Se realmente Vai ser assim É um cenário Você O Pokémon Vai dar Auto ataque Ou você seleciona O ataque Que ele Quiser Muito provavelmente Mas Esse daqui É o último nível Que tem Certo Então Game Boy Antigamente Como é que era Lançava um ataque Auto ataque Se você é fã Com certeza Você já Vai se preparar Para o começo Do ano que vem De comprar Um smartphone Eu estava de olho Naquele Zenfone 2 Só que está muito caro Por questão De hardware E tem 4G Também Eu não sei Se o 4G Tem que acionar Ou ser acionado Automático Mas postem aí Nos comentários Porque eu pretendo Fazer Pretendo comprar O smartphone E tal E ver como é que vai Rolar Entendeu Se você já tem Um smartphone E quer ficar É Tendo noção De como que vai ser É A parte É De realidade Aumentada Entre aspas Que seria Você ir até Um local E Tente jogar Esse Ingress Ele faz uns 2 3 anos Que está aí Tente jogar E Para você pegar As manhas Pelo menos do mapa Falar Nossa Dá para ir em tal lugar A pessoa dominou Não sei o que As vezes é óbvio Não tem ninguém Da tua cidade Que pode jogar Você pode dominar Tudo para você E ficar num ranking Muito Hiper Mega Master Blaster Foda Elástico Sabe Você pode ser O pica Da tua cidade Tá dando erro De ter Simplesmente Capturado Os radares Aqui Porque pelo que eu vi É mais ou menos isso Aqui Os gráficos São de noite Isso daqui É noturno Então por isso Que está preto Então é um ambiente Virtualizado Da rota E tal E é batalha De capturar É um negócio É um joguinho Simples Só que pode se Transformar Num jogo Muito mais Fodão Futuramente Ou se você tiver Uma outra ideia Bacana Dá para fazer Combate Também De luta Em arena O que vai ter De campeonato De Pokémon GO Ou de outros jogos Futuramente Porque ninguém mais Aguenta ficar carregando Notebook Que é pesado Para lá e para cá Então o smartphone Seria ali Uma coisa bem interessante Certo Então está aí Espero que eu não tenha Falado mais Que eu não tenha Confundindo vocês E não criem Tantas ou muitas Expectativas Acima Do que é previsto Certo E acho que é isso Que eu tinha para falar Para vocês Gente Não desanimando Nem nada Eu vou querer jogar Vou querer ver os vídeos Mas relaxem Não é Eles não vão entregar Essa realidade aqui De câmera Nem nada Eles vão entregar Um jogo aqui Virtual Que você arrasta Pokéball e joga Para você não vai ter Que ficar mexendo No celular Provavelmente Só vai aqui Clica arrasta E já era Beleza Então é isso Se você gostou do vídeo Curte Compartilhe Se inscreve Nesse canal E principalmente Vai lá na minha página No facebook Deixa eu voltar aqui Para minha página No facebook Aqui na Gudo Oficial E curtam ela Facebook.com Barra Gudo Oficial Que eu vou estar Sempre postando Coisas Notícias De tecnologia De jogos De qualquer coisa Qualquer lixo virtual Entre aspas Vocês vão estar Podendo acompanhar Aqui também Certo Então é isso Obrigado E até o próximo vídeo E fui E fui Tchau 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 Obrigado.